Música Parabéns mesmo, foi um prazer Comprar o que? A rede que tu procurou A minha roupa Comprar Pra tu dizer que tu dá um novo Falei que ia comprar 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 Brasília Último vídeo da viagem Música Comprar Comprar medicina Comprar Eu nem consejar O quê? Deixa o sentimento decidir, já é hora de voltar Deixa o coração seduzir, não dá mais pra desfazar Deixa o sentimento decidir, já é hora de voltar O que é que ele está passando? 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 O que é que ele está passando?